O Calil é diretor de uma empresa de desenvolvimento imobiliário que está presente em 11 estados brasileiros. Só em Goiás, são 220 funcionários e cerca de 100 estão trabalhando de casa, no chamado home office. A gente disponibilizou ferramenta para todo mundo, então quem não tinha um computador, quem não tinha uma internet, a gente preparou essa estrutura para que as pessoas pudessem trabalhar em casa também. Antes da pandemia, os dois escritórios da empresa ficavam lotados. Este que eu estou agora tem a capacidade para 49 funcionários sentados. E hoje em dia, presencialmente, só vem 20, no máximo, é menos da metade. Os departamentos jurídico, administrativo, financeiro, RH e TI estão funcionando normal, só que diretamente da casa dos colaboradores. No início, quando veio o decreto de isolamento social no Estado, eles ficaram apreensivos. Quanto ao rendimento da empresa e dos funcionários, mais três meses se passaram e eles se redescobriram. O departamento jurídico nosso, são três pessoas que trabalham com a gente, elas estão há mais de 60 dias sem vir na empresa. E todas as demandas estão sendo atendidas. Então, tudo que a gente precisa com relação a novos contratos, notificações, acompanhamento de documentação, de processos que a empresa tem, a gente tem conseguido desempenhar muito bem isso sem perder nenhuma qualidade. A Thais é uma das advogadas da empresa. Ela disse que trabalhando em home office, conseguiu até economizar. O salário rende mais. Eu conseguia poupar antes menos de 50%, 70%. Hoje eu já consigo meio a meio, eu consigo poupar metade do meu salário, para te falar a verdade. O Marcelo Camorim é especialista em reestruturação de empresas e governança corporativa. Segundo ele, a dica para fazer o home office dar certo é, em primeiro lugar, ter disciplina. É muito difícil, às vezes, você diferenciar aquela questão de estar dentro de casa, trabalhando com estar no escritório. Então, respeite os horários de almoço, conheça as ferramentas tecnológicas que você tem que ter. É muito importante. Em março de 2020, o Brasil praticamente fechou. E, para muita gente, o momento foi de perdas. A capacidade de se reinventar foi aumentando cada vez mais. E o que antes era por pura necessidade, pode ter vindo para ficar. Com certeza, muitas companhias já estão mudando a sua forma de trabalhar. Muitas empresas que já faziam parte do tempo home office, agora elas vão fazer 100% home office. A despesa com viagem foi uma despesa que reduziu bastante. Então, acho que esse é um impacto positivo e é um dos motivos para a gente manter essa nova condição que nos foi imposta.